Dor, indignação, perplexidade. A Lília Telles conversou hoje com a mãe da menina morta por uma bala perdida em Irajá. Sofia Lara perdeu a vida enquanto brincava no parquinho de uma lanchonete. O sorriso da Sofia era a alegria da família. Deixava o rostinho dela ainda mais lindo. Uma criança que não conhecia o mundo do ódio, só o do amor. Um sentimento de tristeza. A gente não pode fazer mais nada. É só chorar, chorar, pedir a Deus que conforte o nosso coração. Eu sei que ela está lá em cima, olhando pela gente. Inteligente, Sofia aprendeu a contar em inglês. A grande paixão era brincar. E era isso que a menina fazia no parquinho dessa lanchonete, quando um tiro acabou com tudo o que ela poderia aprender ou fazer dali pra frente. Eu ia dizer que estava muito feliz, vovô. Estou muito feliz. Estou muito feliz, pô. Eu subi o brinquedo, tomou um tiro lá em cima e não desceu mais. Esperando ela descer. É muito triste. O tiro que atingiu o rosto de Sofia partiu da rua em frente à lanchonete, durante uma perseguição policial a um bandido que dirigia um carro roubado. Esse vídeo resume a dor do pai, que é policial militar, do batalhão de Olaria, em busca de socorro pra filha. Mas já não havia o que fazer. Eu convivo com o perigo e eu nunca imaginei isso pra minha filha. Sempre imaginei pra mim, com ela me perdendo, mas nunca eu a perdendo. Ela aguentaria mais do que eu. O carro do bandido perseguido capotou e ele foi preso. A perícia vai dizer de que arma saiu a bala. Sofia ainda nem sabia o que era violência, mas entrou para uma estatística cruel do Rio de Janeiro. De 2015 pra cá, 18 crianças até 14 anos foram mortas vítimas de bala perdida na cidade. Os números são da Rio de Paz, que fez um protesto hoje em Copacabana. A ONG colocou 31 placas com nomes de jovens que morreram por balas perdidas nos últimos 10 anos. A história de Sofia se encerrou precocemente num fim de tarde quente e muito triste no cemitério de Irajá. O mais difícil nesse momento para os pais da Sofia tem sido voltar pra casa. Ontem, depois do enterro, eles vieram aqui pra casa da mãe da Érica. É que onde eles moram, tudo foi preparado e tudo lembra a filha. Nesse momento tá sendo muito difícil voltar pra lá. Foi aqui que a Érica recebeu a gente pra falar sobre a Sofia. Na verdade, tem horas que a festa ainda não caiu. Hoje é segunda-feira, eu acho que ela tá na creche, que a qualquer momento eu vou buscar ela, ela vai vir com aquele sorriso lindo. Eu ainda não tenho nem noção de como vai ser minha vida daqui pra frente. Foi tudo muito rápido, ela falou rápido. Ela era uma criança muito inteligente, muito esperta. Então, tipo, parece que... Eu não cuidei dela dois anos e sete meses, parece que ela já nasceu junto comigo, entendeu? Vocês não tiveram ainda condições de voltar pra casa? Nem tenho psicológico pra isso. Por quê? Porque a minha casa era em prol dela. Na verdade, quando nós temos um apartamento próprio, só que era um quarto. Então, quando ela nasceu, nós conseguimos alugar essa casa, que era bem maior. E a minha casa era toda pra ela, era toda pra ela. Os brinquedos dela eram em tudo quanto era alugada a casa. Qual foi a última lembrança que você teve dela? Quando eu fui levar ela no banheiro da lanchonete, ela voltando. E ela me beijava muito, assim, dando estalinho e eu até tirando, assim, né? Porque as pessoas veem maldade hoje em dia em tudo. E eu botando no meu rostinho pra ela beijar. Ela, mãe, eu te amo demais, mamãe. Parecia que era ali que ela tava se despedindo de mim. Tava te deixando uma declaração de amor, né? Como sempre. Ela falava que me amava até o céu. E hoje ela me ama até o céu mesmo. Ai, gente, desculpa. É muito difícil falar depois de ouvir isso. Polícia Militar fez hoje uma operação na favela da Carobinha, em Campo Grande. Perdão. Onde bandidos atiraram em várias pessoas durante uma festa no domingo. As investigações da Delegacia de Homicídios revelam que houve um confronto entre milicianos e traficantes. Muita gente se divertia na praça quando o tiroteio começou. Três pessoas morreram e 13 ficaram feridas. Dois mortos foram identificados. Francisco Douglas, do nascimento, de 23 anos. E João Vítor, Tiago da Silva, de 19. Na operação de hoje, ninguém foi preso.